Oi, como foi esse período de férias de vocês? Olá, Lorena. Foi muito legal. Foi muito legal? Que bom. E esse headphone aí, todo chique? E o pessoal, ativem a câmera para eu ver vocês. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Só estou eu e a Lorena aqui. Deixa eu ver o rostinho de vocês. Como é que foram as férias de vocês? Lucas, Angélica, quem mais? Quem é Dárcio Moraes? Foram boas? A Laura. Foram boas. Vocês conseguiram se divertir em algum momento das férias? Dar uma relaxada? Conseguiram? Ai, que bom. Vocês estão conseguindo fazer as lições de informática? Sim, não? Sim? Sim, o Lucas sim, a Laura sim também, a Angélica sim, a Lorena sim. Vocês vão receber essa semana uma atividade que é sobre SmartArt. É muito legal. Muito legal. Oi. Eu já estou terminando ela. Que legal, que bom. Atividade de informática não é legal, Laura? Legal, a Angélica também está fazendo. Achou legal, Angélica? Então, vocês que já fizeram, que estão fazendo, vocês já experimentaram essa ferramenta que é o SmartArt. Quem ainda não fez... Então, é para fazer todas as que eles ou é só um? Faz todos. Os quatro, tá bom? Os quatro grupos. Mas faz um debaixo do outro, tá bom? Não precisa fazer um do lado do outro. Eu mandei um do lado do outro porque não ia caber na folha. Mas vocês podem fazer um embaixo do outro. Eu vou compartilhar a tela para que vocês possam ver o que é o SmartArt. Acho que tem mais alguém que entrou ali, né? Manu? Manu e a Laura. Manu e a Laura. Peraí, deixa eu colocar aqui. Laura, Luísa, Laura, Júlia e Manuela. Muito bem. Ok. Laura, Júlia, ativa a câmera para eu te ver. Vocês estão tímidos? Quem vê pensa que vocês são quietinhos assim, né? É... Seus espertinhos. Oi. Pode falar. Eu tenho a chamada. Laura, Júlia, tudo bem? Como é bom ver vocês. É bom a gente deixar a câmera ativada para eu conseguir ver o rostinho de vocês. Porque quando eu voltar para o P&G, eu não vou reconhecer mais meus alunos. Vocês crescem muito rápido. Olha só. Eu estou falando. Olha só. Olha só. Lorena, você cresceu. É, vocês cresceram a altura. Eu acho que eu nem vou reconhecer a altura de vocês quando a gente voltar. Porque a gente está há muito tempo longe, né? E vocês eram pequenininhos. Eu acho que quando a gente voltar para a escola vai estar todo mundo grande. Oi? Já faz cinco meses. Depois de cinco meses. Manu, ativa a câmera para eu te ver. Laura, eu estou com... Oi, Manu. Está o quê? Eu estou com dúvida na lição. Não quer? A Prô não entendeu. Ela está com dúvida na lição. Ah, então. Hoje eu vou tirar as dúvidas, tá bom? É porque eu peguei aqui, mas... Meu cachorro... Proca. Eu tenho que arrastar ela. Ah, sim. Então, não é para arrastar. A Angélica perguntou a mesma coisa. Não precisa arrastar. Oi? Enquanto você responde as dúvidas, eu posso continuar a atividade de hoje? Pode. Pessoal, eu vou mostrar aqui na tela o que é o SmartArt, tá bom? E como a gente faz para mexer nele. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Eu só estou com um pequeno probleminha com o meu notebook, porque ele acha que está de férias ainda. Ele não sacou que acabaram as férias. Então, às vezes, ele dá uma travadinha, fica meio ensoneca. Pronto, agora que eu sei que eu vou fazer isso, talvez eu vou usar isso o tempo todo. Talvez. Então, é o seguinte. Pode ser... Olha, ele está meio travadinho, tá vendo? Meu computador... Ô, Pronto... Tem vezes que... Fala isso, é... Não está respondendo. É. Mas é só esperar para ele parar? Ou tem que reiniciar isso? Então, no caso do meu, eu mexi com bastante coisa nele. E eu acho que eu vou ter que instalar de novo. Ah, para formatar? Para mim, apareceu o formatar, tipo, sozinho, nem selecionei. Eu clico e não seleciona. É, não precisa selecionar. Só dá um clique em cima e ele já aparece. Então, vou mostrar aqui para vocês. O formatar que a Angélica está falando. Tipo, não aparece. Espera aí, deixa eu abrir aqui e mostrar para os colegas, tá bom? Então, é o seguinte, pessoal. É, a atividade dessa semana é muito legal. Muito legal. Porque vocês vão aprender a mexer num objeto diferente. É um objeto chamado SmartArt. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é legal. Ah, eu vou até abrir aqui a atividade que eu mandei para vocês. Para vocês conseguirem ver o que vocês vão fazer. Então, terceiro ano. Vou colocar... Espera aí, espera aí, espera aí. Laura saiu. O computador achando que está de férias. Espera aí, espera aí. Ah, vocês conseguiram entrar no portal dos jogos do PG? E pronto. Pronto. Deixa eu fechar as coisas aqui. Eu não. Eu também não. Eu também não. Porque, tipo, eu não consegui fazer a conta e tal. Então, mas vocês já têm a conta feita? Se vocês não souberem, tem que ligar na Secretaria da Escola e perguntar qual é o e-mail que está cadastrado. Para poder entrar no portal do PG. Porque já tem o e-mail de vocês lá. Não. Acho que eu sei porque eu não estou conseguindo selecionar. Então, tá. Calma aí, Jé. Deixa eu passar para os amigos também. Respeito da atividade dessa semana, tá bom? Deixa eu ficar por causa do quadrado. Então, vocês vão receber essa atividade aqui. Olha que legal. Não estou falando tudo nada. Vocês estão vendo? Para fazer de novo. Está vendo aqui? Domésticos, selvagens, da fazenda e aquáticos. São quatro smart arts que vocês vão fazer. Esses quatro. Cada um tem quatro bolinhas. Tá bom? Cada bolinha vocês vão colocar um animal. Estão vendo? Certo? Sim. Sim. Muito bem, Lorena. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar onde está, em que lugar que está essa ferramenta no Word. Tá? Oi, Arthur. Tudo bem? Espera aqui. Eu estou mexendo aqui no meu celular e no meu computador ao mesmo tempo. É. Fica difícil, né? Então, aqui, inserir... Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para vocês verem. Inserir tem a opção smart art. É nessa opção que vocês vão ver. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ver que tem muitas estruturas e muitos esqueletos prontos. Estão vendo? Tem muita coisa pronta. Certo? Tem de todo tipo. Tem dezenas de tipos de smart art. Certo? Vocês podem reparar que tem de bolinha, de losango, de hexágono, de... Todo tipo. Tem de vários tipos. Tem de... Tem de colocar imagem, de colocar texto. Pode falar, Arthur. Calma que eu estou com um problema. Mas... Onde que é esse negócio? É no Word. Vocês têm que abrir o Word. Aí, lá em cima, tem a opção inserir. Aí, tem aqui smart art. É em smart art, tá bom? E vocês vão usar para atividade dessa semana esse daqui, ó. De ciclo. Que é o que tem uma bolinha no meio. Não é igual aquele lá da atividade? Tá bom? Então, é esse daqui, ó. Quando a gente clica em cima e clica em ok, ele vai levar a estrutura para o nosso papel. Olha que legal, que bonitinho. Certo? Então, essa estrutura é a que a gente vai usar para a nossa atividade. E aí, vocês podem colocar as bolinhas dos animais. Dentro, colocar o texto. Então, ele vai ficar assim, ó. E na videoaula que a Pro mandou, que está aqui, ó, nesse link, que sempre vai na folhinha, tem a explicação. O passo a passo de como fazer isso daqui. Mas poderia ser smart art de qualquer tipo. Poderia ser de pirâmide. Poderia ser de lista, de processo, de várias coisas. Saúde, Manu. Oi. Eu faço historinha no PowerPoint, que já é outra coisa. Mas eu faço. No dia que eu vi a Lorena, a gente foi chamada de vídeo, a gente foi fazendo um monte de historinha. É? A gente foi historinha no YouTube. O programa da Pro, ó, vocês podem ver que está travando. Pode falar, Arthur. Eu vi aqui no Word, que eu estou no notebook. Eu vi aqui e apareceu o negócio aí. Deu certo, então? Vou pegar a imagem de vaquinha agora. Legal, legal. Então, esse daí tem a vídeo aula que é para o ensino passo a passo de como colocar a imagem, como mudar a cor. E é muito legal para ficar igual esse daqui, ó. Ficar bem bonitinho. Que tem o nome do animalzinho e a imagem dele. Eu mostrei a imagem igualzinha que você usou. Você achou a mesma imagem? Sim. Isso é raro, hein? Na verdade, não. Em todas as aulas que tem como colocar a imagem, eu sempre encontro a mesma do que o Orkut. Que legal. Então, beleza, gente. Essa é a atividade de vocês dessa semana, tá bom? E dá para fazer vários tipos de smart art. Aos pouquinhos a gente vai experimentando mais alguns, certo? Deixa eu ver a carinha de vocês. Vocês estão fazendo as atividades de informática? Quem entrou agora? Arthur, Laura, Júlia. Quem é a FS que está lá em cima? Ah, é o Lucas. Quem entrou agora? Estão conseguindo fazer as atividades de informática? Sim. Laura, Arthur, sim. Ok. A Pro está corrigindo aos poucos, porque eu recebo muita atividade. Eu tenho mais de 200 e-mails não lidos. Eu ainda tenho muita coisa para ler. É, porque todos os dias tem aluno que me envia atividade. Então, tem atividade de todos os alunos do primeiro ao quinto ano. Tem atividade de todo mundo. E aí eu vou corrigindo aos pouquinhos, tá bom? Mas é importante que vocês sempre façam as atividades. Mandem no e-mail da Pro. Eu estou reparando que tem muito aluno que está aprendendo até melhor do que se fosse lá na escola. Tem muito aluno que está se dedicando tanto e tão bem nas aulas em casa que está saindo até melhor do que se fosse lá no P&G. Isso é muito bom. Isso é um excelente sinal. Quer dizer que vocês estão se empenhando, estão se dedicando a fazer tudo com capricho. Tá bom? Eu estou muito orgulhosa de vocês. Muito orgulhosa de todos vocês. Certo? Tem aluno que está até ensinando o pai e a mãe. Eu estou muito orgulhosa de todos vocês. Ai, que bom. Isso é muito bom. Agora eu tenho uma imagem tão engraçada do pôr. O pôr é muito lindo. Pro, olha o que aparece. Olha o que aparece quando acontece isso. Olha o que aparece para mim. Aparece isso aqui, ó. Tenta ver o que aparece quando eu aperto aqui no lado. Clica no compartilha tela com a gente, Manu. Deixa eu ver. Vai lá embaixo em compartilhar tela. Deixa eu tirar o meu. Peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, mas você está abrindo no celular, né? A chamada de Skype. Arthur, se quiser falar, pode falar, tá bom? É. Pronto. Então, eu estou fazendo atividade. Agora a galinha. Então, na hora que entregar todas as folhinhas. Já, Alica, por que você não está mais falando comigo? O quê? Ah, eu não estou entendendo nada, gente. Peraí, um por vez. Arthur, pode falar. Ah, pronto. Eu deixei aqui, eu puxei um oi, puxei ok e deu certo. Ah, sim. Então, mas não precisa compartilhar a tela do celular, tá bom? Porque o que eu queria ver era o Word e você está abrindo ele no notebook. Então, deixa. Pode deixar. Pode parar o compartilhamento, tá bom? Parece assim. Para ver esse conteúdo, abaixe a versão mais recente do Internet Explorer. Sabia mais, isso aparece isso. Entendi. Manu, pode tirar o compartilhamento de tela, tá bom? É, porque eu estou tentando fazer isso ainda, né? É lá em cima. Está escrito parar de compartilhar. Está escrito de azul. Por aí, comprei uma imagem muito fofinha. Muito bem. Vocês estão tão craques de tecnologia, não é? A galinha com seus pintinhos. Eu amo tecnologia. Muito bem. Então, é o seguinte. Eu vou passar para vocês, na semana que vem, mais uma atividade de smart art. Vocês gostam de super-heróis? Mais ou menos. Sim. Mais ou menos? Sim. Sim, o Arthur gosta, o Lucas gosta. O tema da aula que vem vai ser de super-heróis, tá bom? E aí, eu vou passar uma atividade bem legal para vocês. Pode falar, Manu. Como que eu faço, então, para colocar aqui dentro? Ah, agora eu vou colocar uma cor. Não vai. Deixa sem imagem, então, o seu, Manu. Porque o seu vai precisar baixar a outra versão. Tá bom? Escreve só o nome. Tá bom? Ah, eu vou colocar uma textura aqui. Pode ser. Pode ser uma textura também. Pronto, eu estou fazendo todas as cores de colorido. Só que, tipo, tem os coloridos diferentes. Tá, pode ser, com várias cores. Pode ser com uma cor só. Pode ser do mais escuro para o mais claro, tá bom? É legal esse smart art. Muito legal, gente. Vocês vão aprender a fazer coisas muito legais. Vocês já viram a árvore genealógica? Que é, tem assim, os bisavós, os avós, o pai e a mãe. Sim. Então, dá para fazer utilizando organograma no smart art. Se vocês quiserem fazer com fotos da família, podem experimentar. É, isso aqui seria muito legal. É muito legal. É muito legal. Pessoal, vocês têm alguma dúvida a respeito da matéria, a respeito das aulas que já passaram. Vou mostrar o que acontece, ó. Calma, deixa eu remover aqui. Tem que jogar fora a caixinha que ficou aí em cima. Por isso que está a caixa sobrando. Dá um clique nessa caixa, na borda da caixa e aperta delete. Ó, fica assim, certo? O trequinho está aqui. Calma. Então, aperta a setinha para a direita, para o cursor ir para a direita, tá bom? Porque ele está jogando um smart art antes, Angélica. Olha, ficou assim a minha atividade. Ó, Prô, posso fazer só um? Que aqui no meu não fica muito grande, entendeu? Então, mas é para pular a linha e jogar o outro embaixo, entendeu? Que nem a Angélica está fazendo. Angélica, sobe aí para a gente ver os de cima. Olha lá, está vendo? Então, faz um debaixo do outro, tá bom, gente? É um debaixo do outro. Posso parar de compartilhar? Muito bem. Eu queria mais. Cai mais. Ok, vocês estão arrasando. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Caso vocês tenham dúvidas... Eu só fiz um por enquanto. Caso vocês tenham dúvidas na matéria, podem me chamar lá no WhatsApp, que eu ajudo vocês. Mas essa atividade que a Gélia está fazendo, que a Manu está fazendo, é a atividade que eu mandei essa semana sobre smart art, tá bom? Por hoje é só. A gente se encontra na semana que vem, ok? Mas caso vocês precisem da Pro, podem me chamar lá no grupo. Tá bom? Combinado? Eu praticamente terminei. Ótimo. Se terminar, pede ajuda para me enviar para o e-mail, tá bom? Eu posso mostrar? Não, acho que a gente já viu, né, Angélica? Na verdade, eu estou falando dos aquáticos. Entendi. Então, é o seguinte, pessoal. Por hoje é só. A gente se vê na semana que vem, certo? Eu vou dar uma arrumada nos aquáticos que eu ainda estava fazendo. Sim, tá bom. Então, é o seguinte. Pro, depois eu vou te ligar, porque quando eu envio alguma coisa para você, ele não vai. Aparece erro. Tem que pedir ajuda do papai e da mamãe para poder abrir o e-mail e anexar lá pelo e-mail, tá bom? Entra no e-mail lá no navegador e envia por lá, tá bom? Já pedi ajuda. Meu pai me ensinou e, tipo, continua não funcionando. Sim, hoje a Pro não vai conseguir atender mais, porque eu estarei em aula, tá bom? Mas depois a Pro ajuda, certo? Pronto. Como eu posso tentar fazer do outro jeito? Que é para salvar e imprimir? Aí mandar para a gente. Pode, pode sim. Tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Foi bom revê-los. Eu estava com saudade. A gente se vê na semana que vem. Façam tudo.